Esse é o programa Pânico e agora o nosso convidado desse dia Aqui está ele, um dos nomes mais cotados pela rede glóbulo de televisão Acostumado a viver papéis especiais na televisão como Pedro de Malhação, Irã de Avenida Brasil Juliano Pescador de Flor do Caribe, Bruno Gissoni Agora você morava em LA, por que você voltou? Porra, você fez essa cagada? Porra, você pode depois voltar fora Ela já pula, quando você tiver 80 anos, o que você vai fazer na Globo? Ela já vai lá pra frente A primeira pergunta que ela pega da pauta, ela já lê Tá falando da peça, Taco Berry, tá falando da peça Não, vambora, vambora Do que? Não, pode fazer uma pergunta, Paulinha, por favor Não, calma, gente Eu acho que falta um pouco disso hoje também Pensar um pouco mais na arte e um pouco menos no comercial em si, né? É, você acha isso mesmo? Eu acho Ah, então você é riponga Não, não, você é muito longe de ser riponga, longe Mas eu acho que a gente tem que... Esse teu cara é hippie, o que tem a ver? Não, porque assim... Nossa, mano... Não, cara, você é artista que é trabalhador e tem artista que é riponga Não tem nada a ver Mas dá pra andar junto também Dá pra ser riponga e ser... Michelangelo vendia pulseira na rua Não é isso que eu quis dizer Eu quis dizer que o cara é mais positive vibration Vai na dele Ah, ele tem uma energia mais russa Ele não é o cara que fica pagando... Mas quando você vai fazer um personagem que tem... Você falou que tem muita sexualidade E um cara, sei lá, que é gay Ou sei lá, não sei como é exatamente na peça Como é que você trabalha com isso? Você fica meio... Você tá aberto a isso? Você fica com tesão como homem, homem? Ou tipo... Cara, é muito louca a peça assim Que o primeiro... O início da peça Primeiro eu fazia essa... José Pilintra incorporando Ele apresentava as putas, né? Que tem uma... Bom, aí já gostamos do... Já gostamos Mas são homens vestidos de mulher Então não sei se... Ah, não, então não Aí o Bola adora Aí é isso Aí é isso Às vezes eu olhava pra plateia A Lays apadrinhou eles Levou pra Paris E tal Eles ficaram dois anos em Paris em cartaz Foi uma loucura Foi... Aí depois a galera deu uma pirada, né? Deu uma pirada Aí cada um foi pra um lado Cada um foi seguir a sua arte E o grupo... Desfez Desfez Ô, Bruno Ó, tá em cartaz No Teatro Augusta Aqui, Teatro Augusta Quarta e Quinta Às nove da noite E quando que você morou em LA? Lá vem ela Lá vem ela Ela quer pedir um telefone eletrônico Sabe o que que ela quer? Que você traga um iPhone 7 Plus Não, meu amigo É o iPhone 7 Plus Você conhece o... Já tem Já tem Já tem Você não é assediado Você não sabe o que é o assédio feminino Eu sei Você não sabe Não, já sei Já soube uma vez Você não é, uai Você não é E o Daniel Tamidinho Ele é conhecido como o bolinho de queijo da Vila Madalena É Todo mundo quer um pedaço A mulher A mulher Por exemplo Você tá sentado na mesa Num restaurante E aí Deixa o que aconteceu na tela A Carolina mandou um negócio aqui Já que você tá falando de namorada Você vai ser pai, irmão, na verdade? Eita Eu já tenho uma filha Que é a Beck Minha Golden Só essa Que era bem mais velha que você Na vida real Você teria essa relação com uma mulher Não que eu tenha interesse Gente, eu sou super casada Mas você teria uma relação com uma mulher bem mais velha que você? É Problema com a idade Eu não tenho, não Acho que se o amor bate Já era Não tem Amor? É, Emílio É? Amor com vovós Como que é o nome da... Amor com hipogloss Existem dois tipos de amor Olha os caras, velho Tem o amor com hipogloss E amor sem hipogloss É Aquela, é Aí você vai compreendendo do jeito que você quiser, minha filha É, não, eu não entendi É, isso que eu quero saber dele Você não sabe A hora que você se visualizar do hipogloss Você vai entender É É lógico A Paulinha sabe É lógico A laçadura na vida Ela sabe o que é o amor com hipogloss Lógico São poucos os que tem Eu queria saber se o Bruno também sabe O que você acha do governo ter patrocinado aquele teatro que os caras cheiram o furico do outro? Hã? Que? É sim É pra fazer pergunta boa É bom isso Como chama esse teatro? O governo patrocinava a galera É uma macaquinho essa parte É, exatamente Mas é arte Macaquinho Você acha que arte é arte e tem que ser patrocinado mesmo? Eu acho que arte é arte Sim, não sei se eu faria isso Então eu não faria Mas eu acho que... Mas eu acho que... Tem mais um boato aqui, que você vai ser pai Eu já falei então Eu tô falando direto aqui Eu já vi até foto dele Tá dizendo, saiu hoje aqui que ele vai ser pai mesmo Eu tô confirmando Eu sou pai de um cachorro Não, mas eu acho que é um assunto mais pessoal A gente acabou de saber assim A notícia acabou de sair Então é o momento que a gente tá mais... O cara acabou de saber Entendendo a situação Ah, você acabou de saber? É Parabéns 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 Sua vida acabou Olha a alegria que ele tá Sua vida acabou, irmão Já era, velho O rapinho já dá uma força, já é Como foi o nome daquela novela que você contracionava com a Bruna Marquezine? É... Em Família Em Família Pegou ela? Em Família A Bruna... O nome tá fraco também, Bruna Em Família A personagem da Bruna Aliás, ela tá... Eu posso falar uma coisa pra vocês? Vocês me desculpem Mas vocês estão levando o programa pra um lado TV fama Muito Eia, que brrrr É só agora O meu chato pra caralho Você já percebeu agora? Ai, tá grávida Vou botar seu coraçãozinho Isso as mulheres fazem com a gente de sacanagem O quê? Qual parte? Ela chega e fala assim Qual parte? Em várias partes, né? Eu tô grávida Você fala, pra como? Ela fala, não sei Aconteceu Ué, mas aconteceu É? Mas dá um medo, né, Rabir? O senhor foi assim também? Dá, dá um cadastro Sim, quando eu fiquei sabendo Como é que ela falou pra você? Eu dei uma gelada Assim na hora Sério? O que que ela falou? Na verdade foi muito louco Porque foi um tio meu Que o cara tava em... Te engravidou É, o tio pegou a mulher dele Não, ele tava muito doente Eu tô grávido Foi um tio meu que tava muito doente Ele tava mal pra cacete Doença meio terminal Eu não sei nem como ele tá vivo hoje Ele tá muito vivo É, a doença era muito séria mesmo Mas era séria E aí ele... Ainda é E aí ele olhou a Camila assim Ele falou, parabéns Aí eu nem sabia o que que tava acontecendo Eu falei, parabéns pelo quê? Não, pelo filho que vocês vão ter Aí eu olhei pra ela Pra rir Ela começou a chorar Ela não te falou Não, eu falei Puta, tá grávida Aí é uma semana sem falar Lindo desse jeito O casal Você tá com uma vontade Ele já quer ser babá, né? Já, já Reposição hormonal Por isso que ela tá... Ela tá fazendo reposição hormonal Ela tá com um monte de pote de comprimido E aí ela fica assim A pericota tá nos últimos... A pericota de academia A pericota é na última umedecida É a última gota É o último choro da pericota Vamos voltar pro vídeo Desce uma lágrima Esse cara não respeita Desce uma lágrima Tá mais seca que o cantareiro Tá ótimo agora Meu marido tá ouvindo Aquela periquita que ela subiava Como é que tá? O nível do cantareiro Tá baixo, bem Tá baixo O marido te chamava o Saara Vem aqui, por favor É o deserto do Saara Ai, meu Deus Hoje um grande convidado Nesse programa Um dos maiores nomes Da principal categoria Do automobilismo mundial Quinze anos Quinze anos de Fórmula 1 Ele tem uma trajetória Brilhante na Fórmula 1 Está aqui Felipe Massa Você não vai voltar a morar no Brasil, vai? Você vai continuar em Mônaco? Não, eu vou continuar morando em Mônaco Não, você acha que ele vai passar a bacana? Não, ele vem pro Brasil Sempre tem algo louco Vai morar no Brasil Viquinho do Mantega Essa p*** bicheira é Ele vai morar no Brasil Viquinho do Mantega Ele vai lá pra Zona Légia Não, é porque, sei lá Vai sair de Mônaco Vim morar no Brasil O Galvão mora mais lá O Galvão mora mais lá A voz é porque ele mora em Mônaco Você não pode morar em Mônaco Você tá louco Ai, eu gostaria muito de morar lá Você teve os bens bloqueados que eu sei Seguindo, seguindo Me fala uma coisa Depois de uma vitória lá Você ganha lá Tem um tempo pra curtir essa vitória Ou já tem já uma coisa Uma pressão em seguida Pra uma nova corrida E tem patrocinador Tem gente já em cima de você Pra conseguir mais resultados Como é que é isso? Ele ganha e ele para seis meses Aí depois ele vai correr Depois você tá perguntando Eu não te interrompo Seja educado Pergunta besta Eu não entendo de Fórmula 1 Assim como você não entende de moda Então não faça a pergunta Sai, né? Não é isso Você ganha, você comemora Ou você fica triste? Não, é porque eu acho que ele Eu acho arrogância da parte dele Sua parte Arrogância E burrice Não entende de ficar quietinha É uma questão de saber se colocar Se você não entende de Fórmula 1 Você sabe que é uma biela Sabe? Eu sei o que é uma biela Já gastou muito, Emílio Vou responder agora Lógico que não sabe Porque sabe o seguinte Se dá tempo de curtir uma vitória Ou em seguida já vem muita gente em cima pra resolver coisas É patrocinador É campanha É isso que eu quero saber Patrocinador Não, o cara vem e fica sozinho É, ele fica só ele Ele fica no banheiro Ele se esvazia o autódromo Ele fica sentado O Massa sozinho Isso, ninguém vem chorando Ganhou a corrida Não, ganhou Ele não responde Ganhou, vai no motor Deixa os caras falam Deixa o cara sozinho Ele não responde É um momento só dele É uma besta É o Zirone Desculpa, viu É o Massa É Massa Deixa ele responder Deixa a gente fazer uma pergunta Deixa o Massa fazer uma pergunta pro Massa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau